Mas que porra é essa que está acontecendo na minha casa? E esse cheiro de bebida? Ninguém me convidou para a festa. Alguém faça esse viado calar a boca. Estou com dor de cabeça. Não repare, tru. Essa noite foi muito difícil. É. Trabalhar como reina para o Papai Noel não deve ser mole. Puxa. O Papai Noel está com ressaca. Foi a uma festa e encheu a cara. Idiota. Você embebedou o meu marido bem no dia do trabalho dele. Ora, eu sugeri que tomasse um golinho de vinho antes de trabalhar. Ele acabou foi tomando a garrafa toda enquanto puxava o trenó. Nem faz ideia das merdas que o Papai Noel fez. Nem imagina o que fez com o Rodolfo. Prefiro não comentar nesse assunto. Toda hora, o trenó estava fora de controle. Batemos em algumas casas. Quase nos arrebentamos. Ficava falando besteiras, insultava crianças, vomitava nos outros. Quase foi em cana e ainda levou a multa. Se não fosse pela ajuda dessa moça, quase que as crianças ficavam sem presentes. Valeu a pena ajudar o chesterzinho. Ele fica tão bonitinho como o reina. Certo, pessoal. Se vocês forem beber, não dirijam o trenó. Especialmente se for o Papai Noel. A culpa foi sua por oferecer bebidas a ele. Se um estivesse casado com uma Ana Mucreia, eu também beberia para esquecer. Já chega dessa porra. Vamos voltar para o Polo Norte. Não tão rápido, vilhote. Tem um acordo para cumprir. Ei! De que contrato está falando? Verdade, querido. Você assinou enquanto estava bêbado. Vai trabalhar para o Troll até o dia de reais? Sim, e vai trabalhar por uma micharia, Natalina. Por que deixou que eu fizesse isso? Porque não aguento ficar olhando sua cara enquanto não faz nada o dia todo. Preciso de férias. Não se preocupe, o Ricardão cuida de mim. Pode ter certeza de que ele vai cuidar muito bem dela. Porra, tru. Não tem vergonha de fazer isso com o Papai Noel. Eu aguento. Além de mais, ele vai me ajudar em tarefas que nem sempre posso contar com o Jorge. Enfim, até que terminei o episódio numa boa dessa vez. Com licença, senhor estrupício. Ah, é aquele cara que me vendeu aquela estátua por 10 reais. O senhor poderia devolver a estátua. Acabamos de descobrir que aquela estátua vale milhares de dólares. Sério? Er, sabe, meio que vende ela. Para alguém importante, sabe, se quiser, eu peço ao meu novo ajudante. O Papai Noel, que pague os 50 reais. Tinha gastado naquele vinho. Não quero saber. Tem até depois do ano novo para devolver a estátua. O seu novo ano vai começar em cana. Puta que pariu. Quem se fodeu agora, troll? Feliz Natal. Feliz Natal.